Com o Kian, lemos secretário de juventude do PT do Sergipe, vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude do Estado e também referência técnica da Diretoria de Direitos Humanos do Governo Estadual. Kian, conta pra gente um pouco como que era você na infância. Onde você nasceu? Onde você morava? Como são seus pais? Tem irmãos? O que você costumava fazer quando criança? Do começo, eu nasci no 18 do Forte. Não sei se vocês sabem, mas Sergipe não é um lugar que tem muitas favelas. Já teve mais favelas, mas a maioria dos bairros aqui são periferias. O 18 do Forte é uma periferia da Zona Norte. A Zona Norte inteira é periférica. Eu nasci no 18 do Forte, atrás, especificamente ali próximo do Batalhão do Exército, aqui na capital. Morei lá até os quatro anos. Minha mãe é cria do Santo Antônio, que é uma periferia do lado do 18 do Forte. Meu pai saiu do interior daqui do Sergipe, de Laranjeiras. Na verdade, ele saiu por ali do Maruim, Laranjeiras, que são interiores próximos, Aracaju. Veio para a capital para trabalhar de pedreiro, não deu certo e entrou no crime. E aí virou patrão do crime nessa quebrada, a qual eu nasci no 18 do Forte. Então, meu pai era traficante-chefe. Minha mãe era esposa de traficante e criava dois filhos e tinha que lidar com diversas realidades durante esse tempo. Daí, quando eu tinha... A vida de minha mãe foi casada com o meu pai dos 18 até os 23. E aí eu nasci nos 21 da minha mãe. Então, quando eu tinha dois anos, meu pai faleceu. E aí minha mãe teve outro relacionamento extremamente abusivo, agressivo. Depois a gente saiu fora para o Augusto Franco, que é um bairro daqui de Aracaju. Os meus quatro anos. Os meus quatro, os meus oito anos eu morei no Augusto Franco. Depois eu vim para Santa Maria, que é onde eu considero minha casa. Eu cheguei aqui com oito anos de idade. Então, tudo que eu aprendi de vida, tudo que eu aprendi de política, tudo que eu aprendi de espiritualidade, tudo que eu acumulei nesse breve tempo de jornada, dos oito anos até aqui os 24, foi por causa dessas quebradas. E na infância eu era um moleque atentado pra caralho, briguente pra caralho. Me envolvi com várias paradas tronchas na vida. E com 14 anos eu conheci o grafite, e com 15 anos eu conheci a política. Então, dos meus 15 aos meus 18, eu ainda fiz uns bagulho meio troncho. Mas já fazia em uma proporção bem menor e com a consciência política, tentando fazer um trabalho político. E era mais por uma necessidade socioeconômica mesmo. Porque a política não sustenta, né? A política pela política não sustenta. Então, a gente precisa se sustentar de alguma coisa, por mais que a gente acredite no sonho, por mais que a gente acredite na correria. Então, basicamente, a minha infância foi isso. Eu comecei a fumar maconha com 13 anos. Então, minha infância acabou cedo. E eu vi muita coisa, eu ouvi muita coisa, perdi gente na infância. O Santa Maria é o bairro, antigamente era conhecido como Terradura, ele é o maior bairro geograficamente, populacionalmente, e tem o maior índice de criminalidade de Aracaju. Ou seja, durante dois anos, Aracaju foi considerada a capital mais violenta do Brasil, proporcionalmente. Então, durante dois anos, o Santa Maria era o bairro mais violento do Brasil. Tem um índice extremamente cabuloso de mortalidade, e hoje em dia, quem controla aqui, o outro lance na quebrada do PCC. Mas antes foi muita treta, foi muita guerra, então a gente viu muita gente morrer, a gente viu muita coisa acontecer. Então, tanto a infância quanto a adolescência, não foi um bagulho fácil. Mas a política foi que deu um outro norte, deu uma outra perspectiva. Vamos ainda falar um pouco de infância. Vitória, você tem alguma pergunta para o Kian sobre a infância dele, essa época que ele se refere, que ele fazia muita coisa troncha? Pois, acho que você pode seguir mais ou menos o seu roteiro. Eu acho que eu só queria saber de momentos que te marcaram na infância, tanto positivamente quanto negativamente, lá no Santa Maria. Se você tivesse que lembrar de um dia, que te marcou muito, tanto para o seu ativismo político de hoje, para as suas pautas com juventude, para tudo que você luta, que está muito vinculado a esse bairro, que está muito vinculado ao seu crescimento, como um todo, e a tudo que você viu, que você ouviu e que você perdeu, como você estava falando agora. Primeiro, eu queria dizer que saudosa Vitória, comandante do Reconexão Periferias, eu esqueci de falar que sou militante que está entre leitos, que está no mapa do Reconexão Periferias, e é esse trabalho que a gente vem socializando experiências. Segundo, tentando responder isso, momentos que marcaram, véi, eu saí da minha quebrada em 2016, votei esse ano. Eu votei por coisas muito grandes e por coisas muito pequenas, você fala um bagulho que foi muito importante, eu sou muito vinculado ao meu bairro, e eu me sinto muito em casa quando estou dentro do meu bairro. mas eu votei também porque no bairro que eu estava morando, não é um bairro de quebrada de periferia, até para você conseguir uma xícara de açúcar com a vizinhança, é uma seriúna. Então, tiveram um fato, eu acho que uma das coisas que mais me marcou na minha infância foi ver o corre da minha coroa. Minha coroa foi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Minha coroa foi vendedora de avô em Natura, como quase toda mãe solo. Minha coroa foi cozinheira em um município daqui perto. Minha coroa foi auxiliar administrativa em outro município. Ela foi guarda municipal em outro município. E uma segunda coisa foi ver o que era o meu bairro. Ver que minha coroa estava tentando correr para dar conta de mim e de meu irmão, e mesmo assim, aí meu irmão, se envolvia com os bagulhos tronchos, de modos diferentes. Ver a quantidade de coisas que aconteciam no meu bairro e meu tio, da política, desde os 11 anos de idade. Meu tio é do PCdoB. Meu tio é dirigente nacional do PCdoB. Então, a gente sempre teve uma consciência política, assim, dentro de casa. Meu tio sempre foi muito consciência política. E ele sempre deixou muito claro. Você é preto, você mora dentro de quebrada, e você vai ter que lidar com determinadas coisas, determinadas situações. Saca? Coisas que me marcaram um baculejo pra caralho. Tá ligado? Fuzil apontado pra minha cabeça. Tá ligado? Meu primo, Eric, que foi morto no lugar errado, na hora errada. Coisas positivas, é... A família que eu construí. Eu tenho o enorme prazer de dizer que minhas amizades de infância, de infância mesmo, dentro da quebrada de Santa Maria, tá quase todo mundo vivo. As amizades mesmo, tá quase todo mundo vivo. Vários moleques estudou comigo, família, pá. A galera morreu. A galera cresceu comigo, morreu. Mas eu acho que a própria construção do bairro foi algo que me... E essa consciência política dentro de casa, né? Esse fato de meu tio, mesmo que ele não mora nunca a gente aqui dentro do bairro, pá. Mas ele sempre cuidar da gente, né? Essas duas junções nessa criação, a consciência política e a consciência da vagabunda. E a própria experiência que minha coroa tinha passado antes, né? Com meu pai, depois do meu pai e do relacionamento que ela teve, pá. Então, tudo isso já me dava uma... Minha coroa me chamava de rebelde sem causa na minha adolescência. Então, a política me deu a causa. Mas a rebeldia, ela, inclusive, era necessária pra que a gente conseguisse sobreviver no bairro. Fui muita coisa. Com 12 anos, eu tava me envolvendo em torcida organizada. Já me envolvendo em gangue de pichação. Já me envolvendo em trecho. Eu já vi parceiro meu jogar maluco debaixo de buzo e o buzo quase passar por cima da cabeça do maluco. Eu já vi, já tava dentro de buzo e os moleques dada pedrada e vem tentar dada facada ali dentro de buzo. Então, e desde moleque, desde moleque, saca? Então, o que me deu uma outra consciência foi meu tio, foi minha mãe, foi inclusive minha mãe. Minha mãe, ela se reconhece como anarquista desde sempre. Então, ela tava correndo, mas ela tava ensinando pra gente também que o bagulho era doido. Ensinou pra gente sobreviver dentro da vagabundagem. Sobreviver dentro do bairro, entrar e sair com respeito, saca? Então, nada foi fácil. Mas tudo foi construtivo. Tudo foi muito construtivo. Tá ligado? Minha coroa foi a primeira pessoa que me ensinou. Minha coroa não é cristã, mas ela foi a primeira pessoa que me ensinou que o pouco a gente divide pra todo mundo que tem fome. Tá ligado? E aí, a militância só veio me ensinar a teoria, a teorização disso tudo. Mas a prática já tava me ensinando a rebeldia e a necessidade da gente tentar fazer a mudança. e aí, depois de um tempo, eu fui entender que se minha coroa não tava fazendo essa luta coletiva, é porque ela tinha uma luta coletiva dentro da casa dela. Era ela e do rio burrito. Tá ligado? Que é uma luta, inclusive, que ela tinha que se preocupar diariamente com a fome. Então, toda essa construção, em algum momento, ela foi me dizer, você precisa ter um luto do norte. O crime não é um norte saudável. É massa, tá ligado? Fumar maconha é legal, tá ligado? e, inclusive, eu não parei de fumar minha maconha. Mas não, não pode mais estar perdendo tempo da nossa vida na esquina, não precisa ter um propósito. Porque senão, os outros moleques vão estar perdendo tempo da vida deles na esquina. E vários perderam tempo e perderam a vida deles. Tá ligado? Vários. Eu me mudei pra cá, tinha quatro anos, juro pra vocês que tinha quatro anos que eu não sabia o que era um baculejo. aí eu me mudei pra cá, aí eu peguei um baculejo no centro, ano passado, pai, aí eu me mudei pra cá, não peguei baculejo ainda, mas já vi os caras passando na esquina olhando pra nossa cara. E desde que eu me mudei pra cá de um mês, já morreram dois garotão. Um que tava na Fundação Renascer, não sei não, que eu dei palestra, e eu encontrei com o guri depois que ele saiu, assassinado pela polícia, e outro garotão que cresceu aqui dentro comigo, e que dizem que foi assassinado por um policial também dentro de um carro preto, sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã a polícia tava com malícia matando os moleque nas esquinas, tá ligado? E eu voltei por entender que aqui é minha casa, mas principalmente por entender que a gente precisa estar dentro de casa pra tentar ajudar a organizar a casa. Os moleque continuam morrendo no mesmo fruto da minha infância. Você já contou bastante do seu despertar pra política. Eu só queria que você lembrasse, assim, qual foi o momento decisivo que fez você pensar naquelas coisas que tua mãe e teu tio te diziam e decidiu ir pra uma reunião política ou pra uma manifestação. Conta pra gente como é que foi esse seu batismo, digamos assim, na ação política. Então, meu tio é da política desde os 11 anos, mas meu tio nunca me levou pra nenhum movimento político. Até porque ele sempre achou que era escolha nossa, escolha própria. Minha mãe me levava pros eventos de hip hop. Eu, desde moleque, mas desde muito moleque mesmo, eu sempre curti camisão folgado, sempre curti calça folgada, pisante, desde garotão. E minha coroa sempre incentivou a nossa própria ideia, a motivação da nossa própria ideia. Inclusive, quando eu conheci o Gog no Reconexão Periferias, eu falei pra ele e eu não sei se ele entendeu o quanto é real. Na minha casa, eu não tocava racionagem, tocava Gog. Então, minha casa, ela sempre teve, inclusive, uma motivação pra esses bagulhos. E aí, quando eu era garotão, os meus 13, os meus 14 anos, eu resolvi começar a grafitar. Eu fui conhecer o grafite. E através do grafite, um brother daqui do bairro, que é minha primeira referência política para o sanguíneo, para além do sanguíneo, que é um dos caras que mais fez por ele pela nossa comunidade, que é o Dexter, que é grafiteiro, tatuador. É o herói dos moleques da quebrada, assim. O Dexter me levou para uns eventos de grafite e eu comecei a me envolver a partir daí, né? Tipo assim, me interessar a partir daí do movimento hip hop. Já era um bagulho que eu fazia, já era um bagulho. Eu cresci vendo hip hop. Os caras, as velhas, os velhos nomes do movimento hip hop daqui de Sergipe me conhecem desde garotão, porque minha mãe sempre colou, meu tio sempre colou, pá. Então, o movimento hip hop foi o meu prepositor. E aí, teve um determinado dia que eu era jovem aprendiz do Banco Estadual daqui, que é o Banese, que é, tem um pacto com o governo PT de pegar os moleques da quebrada e botar como jovem aprendiz dentro do Banese. E aí, eu fazia parte desse projeto, ia trampar lá e quando eu estava perto de sair, o Dexter me chamou para um evento de grafite que tinha sido um fato que tinham matado um moleque dentro do shopping aqui da cidade. e o moleque era um pedreiro negro que tinha ido tirar dinheiro, pá, e ele estava parado olhando o vestido para sua esposa e os seguranças do shopping pegaram o guri e levaram para dentro de uma sala que a gente conhece como sala escura e mataram o guri lixado. E aí, o levante popular da juventude foi fazer uma manifestação. Aí, o Dexter me chamou para fazer um grafite em homenagem a esse guri e participar da manifestação. Esse dia, especificamente, eu falei, é isso, já estava perto de terminar meu contrato como jovem aprendiz. Eu sabia que se eu não procurasse o norte da minha vida, os balcões desantavam. Então, nesse dia, especificamente, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E desse dia para cá, já se passaram mais de oito anos. Vitória? Você falou que você era jovem aprendiz, né? Você estava no ensino médio nessa época? Não, eu estava na oitava séria. Eu parei de estar na oitava séria. Eu nunca terminei os estudos. E você viu, tipo, um vínculo entre o que você aprendia na escola e o que você aprendia no grafite? Ou você acha que, sei lá, é isso que falta na escola, justamente, sabe? Uma pessoa que nem um Dexter para ensinar para a juventude o que o grafite e a cultura hip-hop ensina. Como é que era a sua relação com a educação nesse momento? Eu vou resumir minha relação com a educação. E vejam, recentemente, inclusive, eu fiz uma fala dizendo que eu acho que a educação é uma das principais ferramentas para a mudança de fato. E eu tenho muita crença nisso. Não é à toa que a gente da Intribex vem debatendo a necessidade de um cursinho popular na quebrada e de bancas gratuitas para a molecada. em um ano letivo eu tive 20 advertências 3 convocações 4 suspensões e 1 expulsão. Arrumei uma treta dentro dos jogos internos com 2 escolas o que resultou na quebragem do vidro do ônibus e me quase levarem facadas. Eu era chefe de gangue dentro da escola. Minha relação com a educação a relação da educação com a comunidade sempre foi uma relação de troca de autoritarismo. Eram os diretores tentando dizer que mandavam na gente e os moleques da quebrada tentando dizer aos diretores que eles mandavam na quebrada. Então dentro da minha escola sempre teve tráfico de drogas. Até instalar em câmera na escola tinha tráfico de drogas. Tinha trecha, tá ligado? No meu primeiro dia de aula na escola do início da minha adolescência dos meus 11 anos quando eu queria no Vitória de Santa Maria meu primeiro dia de aula os moleques jogaram outro no chão e estavam cacepando o guri para o guri dizer que era da TEC porque o guri era da Trovão são dois torcidas aqui do Estado. Então naquele período a relação com a educação não era uma relação era uma relação de tentativa de autoritarismo mesmo de falta de pedagogia e aí eu não estou dizendo que a culpa necessariamente eram dos profissionais porque os profissionais eles aprendem o método nas universidades brancas e eletistas por um todo por mais que a universidade venha a tentar a debater esquerda ela continuou sendo esse campo e a sua forma de aplicação é totalmente errada e a nossa realidade por nós mesmos de necessidade de incentivo do consumismo aos molecão da construção de quem é que manda tá ligado de que se você não é forte você é fraco você é covarde dentro do bagulho não permite que a escola é um campo minado a escola é um campo minado de quase todos os lados possíveis véi de dar lanche e ter guerra tá ligado de lanche e o nosso método de brincadeira é guerrear é polícia e ladrão tá ligado então por mais que os professores tentassem por mais que tivesse incentivo dentro de casa muito grande pela educação e eu nunca fui um moleque broco inclusive quando eu entrei na lei da pasta jovem aprendiz esse é o fato eu entrei como um dos piores alunos da escola pra ver se eu tinha ressocialização eu peguei um moleque quando era garotão e deformei o rosto dele porque a agressividade era o método da quebrada e a gente resolvia tudo na agressividade o guris queria me matar então fui lá e deformei o rosto do guris quebrei o pau do marido eu tinha 14 pra 15 anos tá ligado então nós estamos falando que a quebrada toda era um campo minado e aí o grafite não é que o grafite entra dentro da escola o grafite entra exatamente dentro da escola tinha um cara que era o herói da escola qual era o rolê? existe uma organização chamada LA eu não sei se isso vai ser publicado mas um salve pra LA de qualquer forma laboratório da arte eles são de fuder o mago era da LA foi um dos estudadores da LA junto com o Dexter o Dexter que eu já assisti aqui mas o mago era quem estudava na escola e o mago jogava basquete com a gente o mago era o cara altão papapá mais velho cheio das experiências conhecido da vagabundagem então era o herói dos moleques da escola e o Dexter e o mago a gente via os grafite deles na rua mas a gente não sabia quem eram os caras a gente estudava com o nosso herói de grafite mas não sabia que era o nosso herói porque eles não publicavam porque grafite naquela época mesmo grafite os caras ainda apanhavam então os caras iam lá faziam os trampos mas não diziam quem eram e aí um belo dia a gente foi pegar os cadernos dos brother na sala pra ir pra quadra todo mundo o mago falou pega meu caderno e aí o caderno do mago caiu e foi direto numa página de grafite e aí eu e outro parceiro o Mário chegamos dentro da quadra gritando você é o mago você é o mago da L.A. você é o mago da L.A. e aí ele começou a ensinar os moleques tudo a grafite ele começou por mais que ele não queria ele dizia eu não sou professor mas a gente rabiscava e chegava nele ele dizia melhor aqui faz isso faz aquilo e no final das contas cerca de uns sete e oito moleques começaram a ser grafiteiros só que o D.A. tinha uma consciência política mais geral tinha uma outra ideia que o grafite também era mais revolucionário pra fora da quebrada na necessidade de ter um projeto político mais amplo mas o mago é o cara que desperta uma série de moleques e desses moleques só rapidão dois são pai trabalhador graças a Deus o outro é pai professor de Muay Thai que não deixa de ser trabalhador mas foi pra luta porque entendeu que tipo ele poderia ter as próprias escolhas através do grafite outro é mórmon eu sou funcionário do governo do estado e o mago tá fazendo artes visuais na UFES então se o grafite não salvou esses moleques tudo que nós tudo fumava maconha nós tudo gaseava aula a gente gaseava aula pra ficar fumando maconha do lado da escola o primeiro lugar que fumei maconha na minha vida por 13 anos foi do lado da escola do lado fora da escola na lateral e aí quando a polícia chegava dava os colachos em geral mas enfim a educação ela foi fundamental pra minha consciência política mas não necessariamente pelo método educacional aplicado pela escola só que o espaço da escola foi fundamental pra aprender a vagabundagem da rua conta um pouco pra gente como é o seu dia a dia hoje como que é a sua rotina depois também eu queria que você dissesse por favor se você se você tem vontade de voltar pro ambiente acadêmico pra escola e se você voltasse o que que você tentaria fazer diferente é isso como é o seu dia a dia hoje se você voltasse pra escola se tem planos pra isso como seria meu dia a dia hoje meu dia a dia é reunião 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 tentar cuidar da vida das plantas dos bichos reunião eu tô tendo uma experiência muito boa que é esse trabalho com a gestão pública eu não sou e aí sendo bem franco com vocês não nasci pra ser militante e pra estar atrás de uma mesa eu sou militante de construção popular inclusive ensinado pela grandessíssima Jess Daiane do Levanto Popular da Juventude a ser militante de construção popular mas eu tô tendo essa experiência de ser funcionário do governo do estado tô tendo essa experiência de ser secretário de juventude do PT aqui dentro do estado e basicamente a minha vida política e tem a Entre Becos também que a gente vem fazendo esse processo de construção socioeconômico também nesse momento a gente deu uma pausa nos nossos trânsitos culturais problemas estruturais acabamos de ganhar o edital do Reconexão Periferias então nós estamos só esperando acabar essa pandemia pra efetuar esse trabalho cultural novamente porque a gente vai conseguir garantir essa questão cultural mas a gente vem entendendo também que veja não existe um outro debate pra se fazer com o tráfico de drogas se não for a necessidade socioeconômica o que leva os moleques a traficar é a necessidade socioeconômica então por onde a gente precisa puxar a corda é pela necessidade socioeconômica entendendo isso é que a Intribeco tenta se pensar enquanto empresa e tá tentando se fundir enquanto cooperativa periférica mesmo de um trabalho de construção ampla pra marca de roupa pra produção pra produção do audiovisual pra produção de artistas pra produção de eventos enfim saca entendendo que temos essa necessidade eu basicamente hoje sou um ser humano político pra tudo e o que eu faço na minha vida e o que eu acredito da minha vida é que a política hoje por mais problemática e defeituosa que ela ainda seja ela é a ferramenta mais real de mudança pra dentro dos nossos quebrados então hoje por exemplo eu sou o cara que como eu vou tempo bairro e eu moro só então os moleques que estavam fumando nas esquinas os moleques da minha rua que eu vi crescer estavam fumando nas esquinas eu falei não bate lá na porta da minha casa e vai fumar lá porque se fumar nas esquinas vai pegar o tapa e aí os moleques vêm fumar aqui e já vêm ali o livro do Eduardo do Fato São Central e já vêm o livro do surgimento do PCC no Brasil a guerra e o surgimento do PCC no Brasil já falam porra tá falando sobre o PCC falei então vai entender sobre o que é antes de você comentar vai ler sobre o Eduardo só escuta os sons do Eduardo não vai ler sobre o Eduardo então tentando fazer mais esse trabalho também de conscientização de voto para dentro da molecada do bairro e de tocar essas políticas públicas a gente vem oferecendo cursos para a molecada do bairro através do governo do estado através da pasta que eu toco a gente já ofereceu na área do audiovisual na área da moda vamos oferecer agora na área da moda do empreendedorismo virtual e todos esses cursos votados para a molecada do bairro então politicamente o meu trampo é tentar fazer essa construção e partidariamente também além de todo o debate de juventude da necessidade do debate de juventude periférica a gente tem muito poucos quadros e é a Vitória que já teve vários espaços comigo sabe o quanto eu faço essa crítica eu tenho muito problema e eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém mas eu tenho muito problema com quem formula na academia para levar para os bairros eu acho que é extremamente necessário formular nos bairros para levar para a academia porque nós temos uma prática que a gente vai conseguir extrair uma teoria funcional de mudança de fato e é disso que nós estamos falando como eu falei antes tem oito anos que eu estou fazendo política e há pouco tempo foi que eu consegui entender a necessidade socioeconômica o quanto ela é grande o quanto ela é necessária então a gente vem tentando inclusive através desses cursos que a gente vem oferecendo a gente vem tentando oferecer esses cursos na área da geração de emprego mesmo de debates de coisas que a gente está vendo que está gerando emprego e que pode tentar gerar emprego para essa galera para a galera da comunidade entendendo que é o que vai tentar trazer esse processo de mudança e agora especificamente nós estamos debatendo através do NAPP junto com a PC esse processo de políticas públicas de juventude construindo esse processo das candidaturas de juventude aqui dentro do estado do Sergipe e é isso eu que anço política e eu gosto do que eu faço eu faço com muita crença apesar que eu reclamo eu só tenho quatro anos mas sou mais ranzisa do que tem oitenta e eu digo que foi a política apareceu uma mensagem que apareceu para vocês também não estou escutando vocês aí acho que era só que o tempo agora não está limitado acho que foi isso que apareceu vamos continuar pode continuar não então basicamente é isso eu acho que existe essa necessidade eu acho que eu sou um cara eu sou filho de Exu e acredito muito em movimento e acredito na necessidade da gente se movimentar a política ela me deu o conhecimento mais vasto que eu poderia pensar em adquirir na vida e as propostas de sonhos mais reais e palpáveis que eu poderia pensar em adquirir na vida eu lembro que quando era garotão perguntei para o meu melhor amigo de fonte o que é que você quer ser quando crescer e aí o Pablo me respondeu eu não sei nem se eu vou crescer e por 18 anos o Pablo passou em matemática na Universidade Federal de Sergipe mas aos 20 ele teve que abandonar porque não conseguia financiar o seu custo para se manter na universidade mas ele cresceu está aí firme e forte tentando essa batalha também então hoje inclusive o Pablo foi quem fundou a Entribeco junto comigo foi quem deu o primeiro passo da Entribeco junto comigo e hoje a gente tenta trabalhar com essa perspectiva de sonho de sonho praticável de que a gente vai tentar efetuar esse sonho os moleques da quebrada para a gente e falam porra por que parou o sarau a gente não tinha condição financeira de manter o sarau mas a gente sabe que desde 2015 até 2019 quando a gente fez sarau nunca nunca tivemos um problema com violência nas nossas atividades os moleques que traficam os moleques que metem os moleques sempre desceu para o sarau e sempre colaborou e sempre participou então a gente acredita que a política é a mudança de fato nós só precisamos repensar os métodos políticos aplicáveis é por isso que eu sou tão no primeiro momento e a Vitória prova disso eu fui um dos maiores criticadores da Reconexão Periferias e eu não tenho críticas ainda a fazer eu acho que inclusive as críticas são necessárias e gosto quando fazem as críticas ao todo e aos nossos métodos de trabalho mas veja eu fiquei muito apaixonado pela Reconexão Periferias quando eu me vi dentro dos espaços do PT quando eu consegui me ver para além de duas ou três ou quatro pessoas dentro do espaço organizado do PT porque eu acho que quando você consegue juntar pessoas como o Globo como a Malu como a Lamartine como o Zé como o camarada do Festival de São Gonçalo como a Vitória como a Sofia quando a gente consegue juntar pessoas como essas dentro do mesmo espaço oriundos de realidades oriundos das realidades as quais devem ser debatidas e a gente dá a voz e a palavra para essas pessoas é que a gente está entendendo que precisamos corrigir os métodos anteriores e a gente está entendendo agora quais são os caminhos das pedras os caminhos das pedras é convocar os nossos para debatir então é por isso que eu acredito muito que a política é essa ferramenta de fato de mudança e respondendo sobre academia veja Isaías eu eu não pretendo viver o academicismo mas eu sou neto de uma mulher preta que criou três filhos e eu sou filho de uma mulher preta que criou dois filhos as duas as duas em diversos momentos da vida solo e hoje em dia solo e que essas eu vi o quanto essas mulheres lutaram minha mãe se formou minha mãe entrou na faculdade dos 38 aos 40 anos de idade minha avó se formou em bibliotecária para tentar ter uma formação para conseguir receber um pouco mais hoje minha avó é policial civil e minha mãe é professora do governo do estado de Sergipe então eu tenho uma dívida com essas mulheres eu tenho uma dívida com quem lutou para garantir o nosso pão não mesmo eu tenho uma dívida histórica com o nosso povo que a universidade há de ser espaço nosso construído pelas nossas mãos se a classe trabalhadora tudo produz a classe trabalhadora tudo pertence então nós temos que ocupar o espaço eu pretendo fazer um dia a formação ou de história ou de direito não sei não necessariamente para trabalhar dentro dessa área mas eu pretendo inclusive fazer direito porque eu acho que nós temos que ser conhecedores das nossas verdades das nossas lentes depois de tudo que eu passei depois de tudo que eu aprendi depois de tudo que eu vivi nesses breves 24 anos o último baculejo de fato que eu tomei eu estava dentro de um carro ele apontou um bloco para mim eu estava dentro do Uber ele apontou um bloco na minha cabeça eu desci do Uber e quando eu falei que era funcionário do estado ele mandou calar a boca e só falar o que me perguntasse então eu compreendi que por mais que eu tivesse mudado minimamente a estrutura da realidade da minha juventude pois sou o único que está dentro do sistema político hoje ainda não mudamos nada a gente ainda não mudou nada é por isso que eu acredito que nós ainda precisamos trabalhar muito e ocupar os espaços cada vez mais meu sonho hoje é conseguir dizer para o Pablo vai lá destranca a faculdade que a gente consegue bancar a sua faculdade vai terminar e dar na cara desse espunto porque você conseguiu com 18 anos passar a entrar na faculdade por toda a dificuldade educacional que a gente viveu dentro desse bairro hoje o Pablo dá aula de banca para a molecada da comunidade mesmo garantindo a faculdade hoje o Pablo dá aula de banca para a molecada da faculdade e o Pablo tem essa consciência hoje dessa necessidade de reforço escolar porque a gente há anos atrás acreditou que a Entribeco seria uma ferramenta de mudança e está fazendo essa mudança e temos o orgulho de dizer que muitos de nós estão na faculdade hoje vários de nós estão na faculdade eu hoje só terminando eu hoje tenho a tranquilidade de dizer assim Isaías dizer assim eu tenho meu salário e eu não preciso mais me preocupar se eu vou ter como pagar as contas eu não preciso mais se preocupar se eu vou ter como ajudar minha comada a comprar um pacote de fraude porque hoje eu consigo garantir para minha comada que se meu afiliado precisar de um pacote de fraude eu vou estar junto dela hoje eu consigo garantir que a comida vai estar dentro da geladeira então hoje eu consigo parar para respirar e pensar minha mãe nunca deixou a gente passar fome teve pouco mas nunca deixou a gente passar fome quando eu saí da casa da minha mãe foi que eu conhecia a fome quando eu decidi viver a minha vida e entender que tipo minha mãe não permitia que a gente passasse fome mas também não tinha muito para dar para a gente então a gente precisava correr quando eu decidi viver a vida foi que eu entendi o que era fome eu comecei a fome então eu comecei a me preocupar muito garantir que eu não quero saber se o dono da Mastercard vai receber a minha parcela eu quero garantir que vai ter mesa farta para os meus comerem hoje eu consigo ter a tranquilidade de dizer que eu posso pensar em fazer uma faculdade porque eu tenho meu emprego e a gente conseguiu concretizar minimamente uma caminhada a chegar em determinados espaços eu sou o primeiro secretário de juventude do Partido dos Trabalhadores de Sergipe oriundo de trabalhos periféricos teve oriundos de periferias mas todos novamente estudando tudo e não é o fato de ser eu é o fato de a gente ter conseguido colocar alguém em algum espaço de respaldo de respeito de consideração de representatividade para os nossos Vitória sua pergunta por favor para o Kian e como é que você enxerga o futuro disso Kian você falou bastante de que a periferia tem que começar a assumir esses espaços que é uma coisa que você vê acontecendo inclusive no Reconexão mas assim concretamente quais você acha que são próximos passos para a juventude periférica para a juventude negra como conseguir assumir esses espaços tomando poder e eu não estou falando só para deixar muito claro porque às vezes as pessoas têm problema e às vezes eu acho que eu falo de uma forma que não me explico muito bem quando eu estou falando de tomar o poder eu não estou falando de matar os companheiros eu não estou falando de exilar os companheiros os quais estão a gente eu acho que companheiros como Lula que é um homem branco foi extremamente fundamental extremamente fundamental para que hoje jovens negros conseguissem chegar a espaços de contratação de diretores no governo do estado seja qual foi esse estado ou para que hoje a gente tivesse o índice de mais de tantos mil alunos negros entrando na faculdade anualmente então nós precisamos continuar caminhando com os nossos companheiros e nossos companheiros mas precisamos também entender o tamanho da necessidade e da dívida histórica que esse país tem com a gente Vitória eu brinco muito 35 anos estar em Cancun tomando água de coco tomando maconha cante e não é para Cancun ser um lugar caro porque eu quero morar inclusive no sertão sergipano na minha aposentadoria é por essa ideia de a gente conseguir ir para os espaços e a gente não precisar mais se preocupar tanto como é que a gente vai conseguir alcançar determinados espaços eu acho que a ideia é trabalhar a socioeconomia periférica eu acho que a ideia é debater o que é a lastração do PCC um companheiro do movimento negro da Bahia uma vez falou não falo o nome do PCC como uma organização criminosa e meus camaradas por mais que eu entenda que ela tenha nascido de um processo necessário para a história precisamos entender que hoje ela está contratando os moleques da nossa quebrada por mais que ela tenha acordo com o Itaú por mais que ela tenha acordo com o A o B o C eu não estou falando só do PCC eu estou falando do que foi a guerra do tráfico de 2016 nós precisamos debater uma saída socioeconômica para isso nós precisamos debater uma adentrada dentro do sistema educacional para além do que já está fazendo mudanças cotas nós precisamos fazer um debate de melhoria da educação pública então nós precisamos tomar o poder o que é o poder da eleição é isso que nós precisamos me perguntaram esse ano que ano você não vai sair candidata vereador nunca eu tive um infarto ano passado tu acha que eu quero esse fardo não quero eu acho que inclusive daqui a alguns anos poderei me dar o luxo de dizer que tirarei um tempo de descanso porque por muito a gente correu e por algum tempo infelizmente tive que correr só por ver meus irmãos e minhas irmãs entrando em depressão com a necessidade financeira batendo na porta tendo que votar vender droga porque tem que sustentar o filho eu estou falando de a gente pensar candidaturas oriundas nossas eu estou falando de a gente ter a condição de através da entrebecos bancar a ida de uma companheira de uma menina preta da quebrada de um boy preto da quebrada para a faculdade para que amanhã a gente tenha um advogado é um advogado nosso é método MST é plantar para colher e é colher a vitória é colher de fato para mudançar perguntam se perguntarem quem é que tem as armas a gente sabe quem é que tem as armas falaram que o Brasil ele não tem um aparato para a guerra eu desacredito muito nisso o tráfico tem ponto 50 o que se trata é que a nossa guerra interna ela é muito mais vital para o capitalismo do que outras coisas quando fazem um debate por exemplo da legalização das drogas para mim eu tenho muita discordância porque se você quiser debater que legaliza as drogas só para ter seu direito de vir do lado e fumar o seu beck sem pegar um tapa na cara e não pense a saída socioeconômica para esses moleques que estão dentro do mercado de tráfico veja nós vamos ter um moleque dentro do mercado de tráfico se ele parar de vender uma coisa ele vai começar a vender pó ou vai começar a vender crack se ele não vender nenhum dos dois o moleque vai roubar porque nós não estamos dando uma saída financeira para esse moleque e se esse moleque vai roubar significa que esses moleques que nós estamos falando no plural esses moleques vão começar a roubar dentro dos seus próprios bairros os moleques não vão ficar saindo todo dia dentro do bairro para roubar os moleques tem o hábito de estar na atividade os moleques vão roubar trabalhador trabalhador tem que ser roubado nós vamos tirar um estátua de aviãozinho para lá trouxido é um cálculo básico para mim é um cálculo muito básico então eu não tenho essa crença de que eu tenho muita crença de que a legalização medicinal da maconha tem que ser para ontem de todas as formas possíveis para ontem eu fumo maconha há 11 anos inclusive tenho fotofobia perco a chave de casa diariamente mas eu não acredito que me permitirem fumar maconha na esquina vai parar de matar os meus recentemente alguns meses atrás eu fui fazer um espaço na Fundação Renascer na abertura na semana de abertura da escola da Fundação Renascer Fundação Renascer acho que não sei se aí se chama assim também é o que cuida do menor infrator aqui no estado a Fundação Renascer e aí eu fui todos os dias da semana de uma semana fazer debate lá e um desses debates eu conheci todos os debates tinham meninos do Santa Maria e um dia tinham três meninos do Santa Maria e a gente conversando sobre a realidade do nosso bairro dois meses depois eu tava fumando na casa de um brother da Entre Becos chegou um molecão do 17 de Março que é um bairro do lado do Santa Maria chegou um molecão do 17 de Março entrou cumprimentou todo mundo eu falei garoto eu conheço a sua cara e ele falou é pô você foi lá na minha você foi lá na fundação da palestra eu tava lá e ele falou desculpa ele não falou desculpa com a palavra desculpa ele falou a ideia que você deu foi cheque mas você tá ligado que o crime é isso mesmo e eu entendo que aquilo era ele tentando me dizer desculpa você deu uma ideia muito massa mas quando eu saí era o que tinha pra mim e aí fumamos esse recentemente esse brother que a gente tava fumando na casa colou aqui em casa o Kovoski é um dos fundadores da Entre Becos também ele falou te contei o que aconteceu com o Tubarão e aí os moleques estavam tudo embaixo do prédio do Kovoski pá trocando ideia a polícia encostou mandou todo mundo botar a mão na cabeça o Tubarão tinha acabado de fazer uma situação tinha acabado de fazer assalto pá pegou o ferro e tinha dado o ferro pela janela pra esposa dele e ela já tinha guardado a máquina ele só tava na janela conversando com a esposa não tinha mais falar grande nenhuma hora quando a polícia parou e aí quando a polícia parou falou mão na cabeça os moleques botaram a mão na cabeça e aí o Tubarão foi se virar tava na janela ele foi se virar pra ir botar a mão na cabeça o cara deu no ombro do Tubarão e aí o Tubarão falou oxente e aí o cara deu no outro ombro depois deu na barriga o Tubarão foi colocado dentro do carro dez e meia da noite deu entrada no hospital uma hora da manhã ele foi torturado dez e meia da noite até uma hora da manhã com três tiros então até pra gente que acredita muito que passou tanta coisa que ainda se move por essas coisas chega um momento que a gente se pergunta tá funcionando? o nome do policial é Gabriel Medeiros todo mundo conhece o policial o cara é da turismo foi deslocado pra polícia militar porque é genocida assassino só pra cometer os fatos de assassinato vários fatos de assassinato e de agressão ele cometeu dentro do bairro vários então já que já que eles não vão acabar com a instituição da militar então vamos tomar o que tá acima da instituição da militar já que eles não vão parar eles vão matar eles vão nos matar eles vão nos desrespeitar por mais que a gente curra por mais que a gente chegue a algum lugar eles não vão parar nosso primeiro sarau os caras pararam um campurão em barco leirejaram 21 pessoas no nosso primeiro sarau a gente foi pedir permissão pra polícia militar antes do sarau pra fazer o sarau entende que é uma agressão pela própria agressão a gente levou comunicado ofício e os caras chegou lá pra colegia no geral do mesmo jeito aí a gente tá tentando pegar esse ódio e transformar em coisas boas e perspectivas boas pra não deixar ele inflamar a gente também eu não julgo como tá na Virgínia pique Black Panthers e se o cenário não mudar se a gente que tá na na linha de cá desacreditar em algum momento o nosso cenário ele vai reverter nesse pique também porque nós estamos falando de um povo que tá cansado mesmo o homem negro e a mulher negra com menos consciência política possível hoje tem consciência de que o genocídio é verdade veja eu tava na casa de uma família ontem almoçando a mulher evangélica foi evangélica durante muitos anos e quando eu falei pra ela que mesmo sendo funcionária do governo do estado me anunciando como funcionária do governo do estado ela falou veja onde está o preconceito eu tô falando de uma mulher que é que trabalha enquanto empregada doméstica e que tá na igreja evangélica que tá dentro do bairro e que não tem a mínima instrução de educação mas ela já entendeu o tamanho da problemática ao qual a gente vive e o quanto ela real eu ainda tô tentando acreditar minha companheira Vitória que a tomada do poder é o necessário é por isso que eu acredito em candidaturas nas candidaturas negras nas candidaturas jovens é por isso que eu fico feliz quando um a um nosso se forma na faculdade de direito ou na medicina e eu espero que ela seja necessária veja eu não sou pessoalista mas fico muito feliz quando eu vejo gente como David Miranda em algum espaço ficava feliz quando via falas da grande companheira Marielle Franco eu tenho muita discordância da linha política do partido inclusive sem querer falar mal dos amiguinhos é elitista e academicista mas eu fico muito feliz quando vejo que a representatividade de fato está sendo colocada dentro dos espaços os quais são nossos por direito se vocês perguntarem que construiu todos aqueles prédios de Brasília foram as nossas mãos as mãos dos nossos ancestrais então é nosso a classe trabalhadora tudo produz a classe trabalhadora tudo pertence pense numa frase formada por um homem branco que pertence ao povo preto e que é muito verídico então acredito que é que a mudança de fato Vitória ela vai vir quando a gente conseguir de fato não opinar mas decidir o que vai ser do sistema educacional decidir o que vai ser das políticas de assistência social nós não queremos dar a nossa opinião eu não quero dar a minha opinião eu não quero dar a minha opinião sobre o que eu acho no dia 20 da consciência negra se quem vai assinar a papelada é uma pessoa branca eu não quero primeiro que eu não deveria nem estar debatendo racismo como nós que criamos essa porra a gente só é afetado por isso e aí já que os brancos não estão debatendo isso a gente tem que perder tempo da nossa vida veja aí eu queria visualizar Cancun muito antes dos 35 mas acho que até os 35 talvez eu consiga ter tempo pra lá a política me deu duas depressões a política me deu um infarto a política me fez perder amigos e amigas eu perdi uma amiga minha que ela só teve tempo de dar o filho pra irmã e a irmã sair correndo e fuzilaram a guria na esquina da minha rua a guria não tinha nada a ver nada a ver com nada e foi um dos dias que eu mais me perguntei tá valendo a pena a Iná que sempre criticou tanto a mãe dela tá envolvida no crime mesmo assim se foi vale a pena aquilo e eu ainda acho que vale ainda acho que vale porque eu vi com a voz que se vê dentro da faculdade através dentro do beijo que eu vivi ela se vê na faculdade através dentro do beijo então eu acho que vale a pena muito a pena mas a caminhada é árdua e também precisamos que nossos companheiros e nossas companheiras brancos e de classe média porque veja nosso problema e eu sou meio estalinista às vezes quando eu digo que tem uma galera que dá vontade de fuzilar tipo um Fernando Rolideita porque pra mim ele é mais problemático do que os brancos fascistas porque o preto elitista em diversos momentos também não compreende a realidade do povo periférico eu vivo a dizer o símbolo da entre beijos é uma mulher negra mas nós não somos um movimento negro nós somos um movimento periférico nós temos gente branca dentro da entre beijos gente branca oriunda da realidade periférica porque essas pessoas elas não vivem o racismo mas elas vivem a crise estruturante e socioeconômica e é com todas as pessoas que nós precisamos debater como sair dessa crise estruturante com recorte racial com recorte de orientação sexual com recorte de gênero mas principalmente nós precisamos entender que o recorte hoje pra que a gente consiga mudar é o socioeconômico que é o capitalismo que está matando a gente então nós precisamos debater todos os nossos recortes adentro dessa perspectiva e dar poder ao povo de fato dar poder ao povo bem olha não sei se a Vitória quer fazer alguma outra pergunta a gente pode então já pedir pro Kian fazer aí a sua mensagem de encerramento dessa entrevista e esperamos estar em próximas brevemente só um segundinho rapidinho é a primeira entrevista de uma parte da revista que é abordar memórias memórias da juventude periférica das pessoas periféricas memórias de periferia então se você quiser encerrar falando também da importância que você entende desse processo da nossa revista e do Reconexão tem uma parte dedicada memórias que são memórias individuais mas que são memórias que não podem ser desvinculadas do coletivo em momento algum porque são memórias que são vividas coletivamente acho que seria bem bacana também vamos nós eu acho eu acho que eu acho que a história é feita de memórias ela é feita de memórias boas ela é feita de memórias ruins ela é feita de memórias que nos arrancam dores mas nos arrancam sentimentos revolucionários como um amor e eu acho que eu me fiz de memórias recentemente depois de muito tempo eu todas as minhas tatuagens elas são planejadas todas todas as minhas tatuagens tem um porquê eu tenho uma favela no meu braço e é pra eu nunca esquecer de onde eu vim o nome da minha mãe tá no meu curso porque é o que me deu a vida entre becos está em cima das minhas veias mas recentemente eu fiz no peito escrito histórias da minha área é o nome do CD do Jonga mas principalmente o que isso significa pra mim quando o Jonga lançou esse CD segundo momento na entrevista que meus olhos entram e se vocês contarem por fora daqui eu não permito quando eu escutei o nome desse CD foi nostálgico muito nostálgico muito porque eu comecei a lembrar de todas as histórias da minha área das boas e das ruins acho que a Vitória viu que eu postei sobre isso inclusive de todas as pessoas que a gente perdeu de todas as pessoas que a gente adquiriu então eu resolvi tatuar no meu peito porque eu descobri que o que eu carrego no peito de fato são as histórias da minha área é a minha crença de que a gente pode mudar o cenário eu cheguei aqui era lama e paralepípede veio o Marcelo Deda o glorioso e saudoso o governador Marcelo Deda que Deus o tenha e asfaltou todo o bairro praticamente todo o bairro isso é uma mudança muito pequena mas eu brinco que eu sou petista desde que eu nasci não por ter concordâncias com as linhas do PT ou com os nomes do PT mas por um sentimento de gratidão a quem olhou por nós e de crença de que essa hoje é a minha função eu não faço política não mais por mim veja com muita tranquilidade eu digo que se eu pudesse largar tudo eu ia vender água de coco na praia deve ser bem mais divertido passar o dia debaixo do sombreiro cortando o coco trocando ideia com a galera fumando um de várias pessoas que chegam pra colocar porra deve ser super massa mas eu faço política pelas histórias da minha área pelas memórias que eu carrego e pela crença de um mundo melhor de que o mundo pode ser melhor eu sou um cara que eu sou louco por criança eu tenho oito afilhados oito sou quase vereador do interior aqui no nordeste do vereador do interior eu tenho afilhado e virado no canso e toda vez que eu olho pra essas crianças eu penso que é por essas crianças hoje eu sei que nenhum dos meus afilhados vai passar por metade das coisas que eu passei porque eu tô aqui porque suas mães e seus pais estão aqui mas principalmente porque a gente tá junto principalmente porque hoje a gente já não dá mais a xícara de açúcar se for necessário a gente compra a cesta base mas a gente não se larga é papo de união não é papo de testemunho evangélico é papo de construção de solidificação é papo da crença de que por mais ruim que algumas memórias sejam precisamos gravar na história novas memórias positivas não acabou em zumbi não acabou em dantara não acabou em carolina de jesus não acabou em gangazumba não acabou o meu trampo hoje é solidificar palmares pra que a gente veja brotar uma nova dantara e um novo zumbi pra que a gente consiga que o nosso povo se veja nos outros aconteceu um fato muito relevante pra mim antes de eu voltar pra Santa Maria eu já tinha feito a tatuagem no peito e aí eu tava parado eu tinha vindo aqui visitar o Pablo e aí eu tava na esquina sem camisa e aí a barbearia de um parceiro da minha infância e aí ele falou assim e aí aqui que tatuagem é essa no seu peito aí falei histórias da minha área aí ele largou a mão assim no meu peito e fez você sabe que sua área é aqui não é lá não né e só foi mais uma confirmação de onde é minha área ver o Breno que o pai traficava arma na infância e hoje ele é professor de kickbox ver o Breno me mandar uma mensagem dizer irmão eu nunca te disse mas muito obrigado por continuar lutando pela nossa quebrada é essas memórias positivas que a gente tem que gravar de novos capítulos de novos cenários todos os anos eu e meus amigos de infância a gente se reúne todos os anos a gente faz questão de estar todo mundo e todo ano e todo ano tem uma criança nova né galera e a gente se reúne aqui dentro de casa no bairro na nossa quebrada é esse sentimento de felicidade é para que ele durte para além de um ano novo e para que ele seja amplo para que ele seja coletivo não faria sentido para mim se não existisse entre becos não faria eu tenho 100% de certeza que eu já teria parado se em 2015 a gente não tivesse estado de início entre becos um sonho que se sonha só é só um sonho um sonho que se sonha junto esse sim é realidade a reconexão periferias eu tenho uma dívida e não digo uma dívida financeira porque por mais que um dia seja chefe de gabinete com a reconexão espero que eu pare eu digo uma dívida de olhar com outra ótica e depois de tanto tempo de ter passado termos passado por tanta coisa ver que ainda tem tanta gente junto com a gente por mais que estejam representadas 50 pessoas a Malu me olhou me olhou no reconexão nacional e falou ouvir sua fala me dá certeza de que se eu parar hoje eu estarei representado é desse sentimento de representatividade para todos e todas nós é esse sentimento de de melhoria da gangue de quando pensar em comprar um cordão de prata ou uma Juliette não precisar roubar ou vender droga então a reconexão eu tenho uma dívida muito grande porque eu já estava muito desacreditado inclusive da institucionalidade por mais que eu continuasse a funcionar junto com ela e ninguém ninguém vai entender o quanto o GOG é importante para mim é importante no seguinte de eu ter a lembrança de estar com oito anos de idade sentado no sofá com minha mãe varrendo a casa e tocando o CD duplo de GOG então quando eu vi GOG eu entendi que os nossos mestres ainda estavam com a gente e que a gente precisa continuar lutando para que a gente tenha novas mestras e novos mestres nossa aposta aqui só para finalizar nossa aposta aqui para a secretária de juventude na próxima gestão é uma guria preta de 19 anos e Vitória que é jovem não sei se está ligada mas 19 anos para a secretária de juventude é jovem comparado às outras secretarias é uma guria de uma periferia de um interior preta de 19 anos e ela fala eu não sei se eu vou saber lidar com a tarefa e a gente responde que a gente está junto caminhando juntas e juntos mas que a gente precisa dela falando pela mulher preta que a gente precisa dela sendo porta-voz de um povo que a gente precisa dela sendo a próxima dandara e é com essa crença é com essa força é com esse axé que a gente vai seguir lutando mas muito obrigado por terem escolhido para ser primeiro sem soberba eixo abre caminhos fico muito feliz mesmo de ter participado quando o Isaías entrou em contato comigo e falou que foi coisa da Vitória eu acho que a Vitória imagina que eu pensei que tinha sido a armação de outra pessoa e fiquei muito feliz muito feliz mesmo porque inclusive quando eu conheci a Vitória eu falei menina branca-mimada e quando eu conheci a história da Vitória eu vi que era mais uma pessoa que a gente poderia compartilhar espaços compartilhar falas compartilhar dores mas principalmente a crença de um mundo melhor e é isso que a gente precisa acho que a gente precisa compartilhar essa crença fé pra nós fé pra tudo valeu que é mesmo não tenho nenhum foi um prazer te ouvir e assim que o material estiver pronto a gente passa pra você e estamos sempre aqui se quiser mandar uma foto também né Isa pode ser dá pra colocar junto na revista no que for preciso e no que for possível estaremos aqui é só nos procurar tá bom? certo meu comandante satisfação total obrigado viu é nóis Vitória tchau 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 gente beijo tchau 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 tchau